Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Luiz Carlos Burgos aqui mais uma vez. Conforme eu falei pra vocês, amanhã eu viajarei pra Paranavaí pra participar da Semana Maker. Então vou ficar um pouco sumido aqui do canal. Mas na nossa loja virtual, burgoseletronica.com.br, você tem lá promoções que vão até dia 15 de agosto. Você pode adquirir os nossos cursos pela metade do preço. E aqui na descrição você tem alguns combos interessantes. Como o combo do curso de eletrônica, fonte chaveada, som e tv, por um preço bem bacana. O combo de fonte chaveada, circuito inverter, pra quem quer aprender a consertar esses circuitos. Também tá bem bacana aí na descrição do vídeo. E você tem todos os cursos da Burgos Eletrônica, 76 cursos por apenas 400 reais. Tá aqui na descrição também, tá? E comprando individualmente, você vai na loja burgoseletronica.com.br. Mas é lógico, se vocês quiserem mandar WhatsApp, mandar alguma mensagem, eu, na medida do possível, vou respondendo. Tá bom, pessoal? Não é porque eu não estou aqui. Se você quiser fazer suas compras, pode fazer. Na medida do possível, eu vou enviando lá de onde eu vou estar. Tá? Se não for possível, aí no final da semana eu volto no domingo. No domingo eu estou aqui de volta. Tá? Então aproveitem lá. Pessoal, ontem eu falei pra vocês que nós temos uma novidade. Se você quiser fazer a leitura de um esquema elétrico, com uma videoaula, que você esteja com dificuldade, você pode mandar o esquema pra mim. Eu faço esse trabalho pra você. Eu te cobro 50 reais por esquema até 5 folhas. De 6 a 10 folhas, 100 reais. E a partir de 11 folhas, 200 reais. O esquema vai ficar com você, pintado, bonitinho, a videoaula. E você vai participar do grupo do Telegram, que vai ser um grupo de leituras de esquemas elétricos. Tá bom? Você vai fazer parte. O seu trabalho vai pra lá. Assim como o trabalho dos outros também. Vai tudo compartilhar com todo mundo que fizer a compra. Beleza, pessoal? Ah, e agora? Eu vou mostrar pra vocês um vídeo que eu gravei alguns anos atrás. Vocês vão ver que eu tô usando ainda um multitester, um multímetro analógico. Uma coisa que algumas pessoas têm dificuldade, vira e mexe, me perguntam. Como é que faz pra testar uma fonte fora do televisor? Uma fonte chaveada, quando ela tá fora da TV, desligada da TV. Como é que eu faço a ligação pra ela funcionar? Eu fiz essa demonstração num televisor da Samsung de 40 polegadas. Tá bom? Eu fiz essa aula aí, alguns anos atrás. Só que eu nunca publiquei essa aula. Tô publicando agora pra vocês verem como é que a gente faz esse procedimento. Tá bom, pessoal? Então fiquem de olho na aula que vai vir aí a seguir. Então, aqui nós temos o conector da fonte. Como eu falei pra vocês, tem 16 terminais. O terminal número 1 tá indicado por essa setinha aqui, ó. Esse é o terminal número 1, que é o terminal do comando liga e desliga. O terminal 2, ó, ele vai pra uma trilha que tem um capacitor de filtro. É um terminal da tensão de standby, que vai alimentar a placa principal com a primeira tensão. Esses três pinos aqui, eles vão nessa trilha larga, que é um terra. Então esses três terminais ao terra. Esses outros três terminais aqui vão pra essa outra trilha larga, que é a linha de 12 volts. Aqui, outra vez, esses três terminais vão ligados ao terra. Esse aqui, tá na trilha larga de terra. Esses três terminais estão juntos aqui, ó, na linha de 5 volts, 5,4 volts. E por fim, aqui um terra outra vez. E aqui a tensão, que vai pro positivo de um capacitor de filtro, a tensão de 13 volts. Então agora nós vamos medir as tensões com a fonte funcionando pra ver se ela está funcionando corretamente ou não. Vamos começar aqui pelos dois conectores de saída da fonte, que vão conectados, vão ligados na placa principal. Esse daqui é o conector que fornece as tensões pra placa principal. E traz o comando liga e desliga pra fonte. E esse conector aqui controla o funcionamento do inverter, que é a fonte que acende as lâmpadas do backlight. Se nós observarmos... É claro que depois a gente vai aproximar melhor. Aqui nesse conector pequeno, que é o do inverter, tem umas marcações nele, bem aqui no layout da placa. Só que esse daqui não tem espaço pras marcações aqui. Então, o fabricante puxou uma linha preta aqui, ó, pra um retângulo aqui, com as indicações de pino por pino, o que é cada pino desse conector da fonte. Então, esse conector maior tem 16 pinos, numerados de 1 a 16. Todos os pinos marcados GND estão ligados no terra da TV. Nós temos aqui, o pino número 1 é o pino on-off, é o pino que vai ligar e desligar a fonte. Nesse pino chega o comando da placa principal pra ligar e desligar a fonte. O pino 2 é o da fonte do stand-by. Daqui sai uma tensão, do pino 2 sai uma tensão que pode ser... Varia de 3 a 5 volts, dependendo da TV. E essa tensão vai alimentar a placa principal, pra manter a placa principal na condição de stand-by, esperando o comando, ou do teclado, ou do controle remoto, pra ligar o pino on-off. É claro que se não tiver a tensão de stand-by aqui, a TV nem funciona, nem liga. Aqui as tensões de 12 volts, ligadas nos pinos 6, 7, 8. As tensões de 5, 4 volts da fonte principal, ligadas nos pinos 12, 13, 14. E a tensão de 13 volts ligada no último pino. Tá, pessoal? Então, a primeira coisa a fazer, por exemplo, quando essa TV não tá ligando, é conferir essas tensões aqui. Conferir a tensão. A primeira tensão que tem que ter quando você põe a TV na tomada é de stand-by. Mesmo que a TV não esteja ligando. Se você não tiver essa tensão de stand-by, a TV não vai funcionar mesmo. Depois que você conferiu e tem a tensão de stand-by, você vai apertar a tecla de ligar a TV, ou passar o dedo no sensor, ou no controle remoto, pra ver se a placa principal está liberando o comando on-off. Nós vamos fazer esse teste agora. Pra fazer o teste dessa fonte aqui, Infelizmente, esse conector aqui, ele tem uns contatos muito finos. Então, não vai ser viável a gente colocar a ponta do multímetro aí por cima pra fazer o teste, por causa disso. Então, nós vamos remover a placa da fonte da TV. Pra tirar essa placa, nós precisamos desparafusar quatro lados da fonte. E depois, esses conectores aqui, você nem precisa tirar. Porque a gente vai medir com ele primeiramente conectado aqui na placa. Mas, os conectores que vão pra placa do inverter devem ser retirados. Então, como eu falei pra vocês, a TV está na condição de stand-by. O primeiro terminal dela é o terminal de controle. Liga e desliga. Observe que está em nível baixo, 0V. Então, em nível baixo, nesse terminal aqui, mantém a fonte em stand-by. A tensão da fonte do stand-by, em torno de 6V. Ok, está funcionando. Aqui é terra. Aqui as tensões de 12V, nós não temos 12V. Aqui é terra de novo. Aqui é 5,4V, nós não temos 5,4V. E aqui a tensão de 13V, nós não temos 13V. Porque, como eu falei, a fonte mantém a TV em stand-by. Agora, quando eu ligar a TV... O comando liga e desliga passou pra nível alto, passou pra 1,5V. Aqui eu tenho a tensão de stand-by, aqui não mudou. Aqui é a tensão de 12V. Aqui, ó. Aqui. Aqui é a tensão de 12V. Tem a tensão de 12V. Aqui é terra. Aqui é 5,4V. Temos 5,4V, aproximadamente. Aqui é terra. E esse último, a tensão de 13V. Temos a tensão de aproximadamente 13V. Isso indica pra gente que a fonte, aparentemente, está funcionando. Porque ela está fornecendo as tensões pra alimentar a placa principal, mesmo que a TV não ligue, mesmo que a TV não funcione. Agora, tem outros métodos pra gente testar a fonte, independente da placa principal. Aí, no caso, eu fiz a placa principal ativar a fonte. Eu tenho agora a fonte desconectada da placa. Eu vou alimentar. Vamos medir as tensões novamente. Aqui é o comando on-off. Obviamente, eu não tenho, porque está desconectada a fonte da placa principal. Então, não tem o comando on-off. Aqui é a fonte do stand-by. Fornece 6V. As demais tensões, 12V. A de 5V. Está baixa. E a de 13V. Nós não temos as outras tensões. Então, com a fonte desligada da placa principal, você só vai ter a tensão do stand-by. Então, com a fonte desconectada da placa principal, você só consegue verificar se a fonte do stand-by está funcionando ou não. Para colocar todas as fontes, todas as tensões para funcionar, você vai precisar de um resistor, como esse daqui, por exemplo. Esse resistor, o valor dele pode ser 100 ohms, pode ser 220, pode ser 40, 70. No meu caso, eu estou usando um de 390, mas pode ser vários valores aqui. Você vai conectar esse resistor entre os pinos 1 e 2 da fonte. O 1, por que o 1? Porque o 1 é o que recebe o comando liga e desliga da placa principal. E por que o 2? Porque o 2 é que tem a tensão de stand-by para alimentar a placa principal. Então, eu vou conectar esse resistor entre os pinos 1 e 2, e aí eu vou medir novamente as tensões da fonte. Para acionar a fonte, eu vou conectar com o resistor, como esse daqui, por exemplo, os pinos 1 e 2 aqui do conector, que vai para a placa principal. Por que o pino 1? O pino 1 porque é o pino que recebe o comando 1 off da placa principal. Por que o pino 2? O pino 2 é que leva a tensão de stand-by para a placa principal. Eu posso usar um resistor de 100 ohms, 220, 470, 560, tem vários valores que servem. No meu caso, eu estou usando um de 390. O pino 1 do conector é o que tem um fio de cor diferente, está vendo? O pino é uma cor diferente, os outros você conta na sequência. Então, você vai conectar o resistor entre os pinos 1 e 2 da fonte, e daí você vai conectar na tomada outra vez, e verificar se as outras tensões vão aparecer ou não. Então, vamos lá. A tensão de stand-by continua aí. Agora, na tensão de 12 volts, aqui eu tenho 12 volts. Na de 5,4, eu tenho tensão de 5,4 aproximadamente. Na de 13, eu tenho 13 volts. Quer dizer que, aparentemente, essa placa aqui está boa. A placa da fonte está boa, porque você fez um jumpamento aqui com o resistor. Não é bem um jumper, porque não é um fio, um resistor. Então, você fez uma conexão de resistor entre o pino da tensão de stand-by com o pino liga e desliga da fonte. A fonte ligou as tensões, aparentemente ela está funcionando. Se a TV não estiver ligando, o problema está na placa principal. E aí Tchau, tchau.